Salve rapaziada do canal Urubuca, ele mesmo, Marquinhos Meriti na área, rapaziada, antes mais nada, subam like, apertam positivo e compartilham o conteúdo, valeu? Por que o Meriti pede tanto like a vocês, turma? Porque o like faz com que o YouTube divulgue a live para ele mesmo, para que cheguem mais rubro-negros aqui para debater Flamengo com a gente, por isso que eu peço tanto like a vocês, turma, você que é chato, eu sinceramente não curto muito não, principalmente quando eu estou ao vivo, às vezes eu vou pedir like a vocês, ou tenho algo a responder logo após o like, eu acabo até perdendo o raciocínio, atrapalha, mas o like é fundamental, como eu expliquei, para que o YouTube divulgue o canal Urubuca na própria plataforma, para que cheguem mais rubro-negros aqui para debater Flamengo com a gente, por isso que o like é fundamental, portanto, quebre o galho do Meriti, subam like no vídeo, valeu? Subam o like no vídeo, valeu? Tuma boa, compartilhem o conteúdo e se inscrevam no canal Urubuca, valeu? 145 mil inscritos batidos, duas camisas do Flamengo serão sorteadas para vocês e um Pix de R$100 também será sorteado, portanto, se inscrevam no canal Urubuca, só concorrerão e ganharão quem estiver inscrito no canal Urubuca, evidentemente, turma boa, valeu? Portanto, se inscrevam no canal Urubuca e mais uma vez, subam o like e compartilhem o conteúdo. Valeu, turma boa, estamos juntos? Bora para as notícias, turma boa. Vamos, vamos para as notícias, sem mais delongas, sem mais enrolações, como eu sempre faço. Turma boa, é o seguinte, o jogo Flamengo e Atlético Mineiro já começou nos bastidores. O Flamengo enviou uma nota à Neto Glicerírica, a Confederação Brasileira de Futebol, exigindo que apenas um árbitro rapide a partida. Por quê? Porque o Hulk vem apitando os jogos do Atlético Mineiro, um negócio inacreditável, o Hulk está até agora chorando, feito uma criança, feito um bebê em relação a um pênalti que não houve em cima dele, cara. E a cabeçada do jogador do Atlético, se eu não me engano, aquele ex-zagueiro do Botafogo, testou a criança, o jogador do São Paulo, denominado Luizão, estava com o braço recolhido, a bola bateu no braço do Luizão e o Atlético até agora quer pênalti. Porra, o Atlético está brincando, cara. Porra, o Atlético está virando o Botafogo do Túlio, está virando um clube chorão. É por isso que é o Vinegro também. O lance em cima do Hulk, o Miranda chegou absolutamente na bola, uma recuperação limpa do baita zagueiro que é o Miranda. O Miranda vai muito bem naquele tipo de cobertura, naquele tipo de bote. E o Hulk querendo pênalti. O Miranda brincou em cima dele ali, só na catega, deu um totózinho na criança e o Hulk está querendo pênalti, porra. Tira o tubo, Hulk. Tira o tubo total. E o lance e o pisseu do pênalti em cima do Atlético Mineiro também não foi pênalti. O jogador do Atlético estava com o braço recolhido, não tão recolhido, mas estava com o braço meio assim, aqui, se liga no Miriti. A bola bateu aqui e o Atlético Mineiro quer pênalti num lance como esse. Tira o tubo, Atlético. Vamos jogar bola, coisa que vocês não estão fazendo esse ano. E tomara que não façam também quarta-feira contra o Flamengo. Vocês vão ser eliminados por Flamengo aqui no Maracanã, embora vocês estejam com uma boa vantagem, melhor, com a mínima vantagem, mas vantagem é vantagem. Não é isso, rapaziada. Falando em arbitragem, o árbitro da partida será o possante Hilton Pereira Sampaio. Árbitro esse que eu acho muito suspeito, não sou fã das arbitragens do Hilton, mas torcer para que ele faça um bom jogo, que não ajude o Flamengo, que não beneficie o Flamengo, mas também que não prejudique o Flamengo. Que faça uma arbitragem limpa, uma arbitragem tecnicamente muito bem executada. É só isso que eu prego em relação à escalação do possante Hilton Pereira de Sampaio para que apite Flamengo e Atlético Mineiro na próxima quarta-feira aqui no Maracanã. Valeu, tuba boa. Ô Atlético Mineiro, vão parar de chorar, pô. Estão chorando muito. Tira o tubo total, pô. Vocês têm que jogar em bola. Mais uma vez, Miranda chegou limpo no lance ali em cima do Hulk e não houve o pênalti, o pseudo pênalti pedido pelo Atlético em cima do jogador do São Paulo. O jogador do São Paulo estava com o braço recolhido, pô. E vocês querendo pênalti? Tira o tubo. Acorda pra vida, Atlético Mineiro. Ou melhor, deixa pra acordarem pra vida na próxima quinta-feira após serem eliminados pro Flamengo aqui no Maracanã. Valeu? 3x1 Flamengo aqui no Maracanã na próxima quarta, turminha. O que vocês acham? Respondam aqui nos comentários. Concordam tudo que o Meriti falou em relação ao Hilton Pereira Sampaio, em relação às reclamações do Atlético Mineiro, em relação ao Hulk, que quer apitar as partidas de futebol. É melhor dar uma pinta pro Hulk, entrega o uniforme amarelo pro Hulkão e deixa ele apitar o jogo, pô. Virou juízo. O Hulk, grande jogador, jogando muita bola e tá se perdendo. É o Gabigol do Atlético Mineiro, o Poçante Hulk, reclama para caramba, embora tenha resolvido muito mais os jogos pro Atlético do que o Gabigol tem resolvido pro Flamengo. Olha, turma, tá devendo o Poçante Gabinete. Concordam, turma? Respondo aqui nos comentários do vídeo. Valeu, turma boa. Tamo juntão? Turma, o terceiro tema é o seguinte. Olha só, vocês não vão acreditar, a não ser os que já tiverem a informação. O Poçante, o William Araúm, ainda não acertou suas bases com o Fenerbahçe da Turquia e continua treinando dentro do Ninho do Urubu. Olha que curioso, turma. Tenho certeza que vocês, como o Marquis Meriti, achavam que o Arão já tivesse se desvinculado em definitivo do clube de regatas do Flamengo. E não aconteceu ainda. O Arão ainda está vinculado ao Flamengo. Ainda está treinando no Ninho do Urubu. Nada contra o Arão, pô. O Arão, um jogador que pertence à nossa história, campeoníssimo, não é isso, turma? Bicampeão brasileiro, campeão da Libertadores da América, um monte de campeonatos estaduais, recentemente tricampeão carioca, bicampeão da Recopa, campeão da Supercopa. O Arão mitou com a nossa camisa, mas vivia o momento pavoroso. Já está na hora do Arão deixar o Flamengo e nós achávamos que a tal questão já tinha sido resolvida e ainda não foi. Mas, claro, o Arão vai ao Fenerbahçe. Mas, para mim, essa situação já estava completamente sacramentada. E não está. Tira o tubo. Arão continua treinando no Ninho do Urubu. Turma, o que vocês acham dessa questão, turma, desse imbroglio? Vocês gostariam da permanência do Arão? O Arão tem vários admiradores. Quem estiver torcendo para que a transação suba no telhado, para que moe, como disparam os paulistas, que torçam para a situação dar errado. A transação dar errado. O Flamengo, Fenerbahçe, Arão e Fenerbahçe. Mas eu acho que não vai acontecer. O Arão vai ao Fenerbahçe da Turquia, só que tendências contratuais ainda não foram aparadas. Por isso, o intrépido William Arão continua treinando no Ninho do Urubu. Algo, para mim, surreal. Tem coisas que só acontecem ao clube de regatas do Flamengo, turma. O negócio simplesmente inacreditável, turma. Inacreditável. Arão ainda treina no Ninho do Urubu. turma. Ai, ai, ai. Tira o tubo, Arão. Atividade, William Arão. Mas ele vai ao Fenerbahçe, não tenho nenhuma dúvida. Valeu, turma? Boa turma. Like. Se inscrevam no canal Rubucã. Valeu? Se inscrevam no canal Rubucã. Compartilhem o conteúdo. Quando batermos a meta de 145 mil inscritos aqui no canal Rubucã. Mais uma vez, duas camisas do Flamengo e um pixie de 100 reais serão sorteados para vocês. Será sorteado para vocês. Portanto, se inscrevam no canal Rubucã. Compartilhem o conteúdo e subam os likes. Valeu, turminha. Turma, permitam-me repetir passar um recado a vocês. Hoje faremos a nossa live, como sempre fazemos as segundas-feiras. A partir de 10, 10 e 15 da noite, o craque de bola Luiz Antônio RL não pôde vir a live com embrólios pessoais. E amanhã o Marquinhos Meriti vai começar o seu tratamento. Vocês sabem que acompanha o canal Rubucã dia a dia. Estão cientes que eu não venho passando um bom momento de saúde. Estou com algum probleminha aqui no meu estômago, exatamente nessa região. E a partir de amanhã, bem cedo, no primeiro horário, vou começar a me tratar. Aí como o Poçante, Luiz Antônio RN, não pôde vir a live, eu e o Ronaldo decidimos, então, não entrarmos ao vivo hoje para que eu consiga dormir um pouco mais cedo, para que amanhã, bem cedo, eu acorde e vá bem disposto a começar a fazer esses exames, turma boa. Vou começar a fazer meus exames amanhã, para ver o que de fato está acontecendo aqui no estombro, como diriam os antigos, aqui na barriga, no estômago, no Marquinhos Meriti. Valeu, portanto, hoje não haver a live, o Luiz Antônio não pôde vir a live, problemas pessoais, e eu e o Ronaldo decidimos folgarmos para que eu durma várias horas para amanhã em tranquilão, inteirão, começar a realizar esses exames aqui dentro do meu estômago. Acredito que gastrite, né, turma boa? Mas só o médico ou a médica irá de fato me dizer, me diagnosticar o que eu tenho, né? Portanto, tem que o médico, e a partir de amanhã começarei essa batalha, essa missão. Valeu, turma boa? Estamos juntos, por isso hoje não entraremos ao vivo. Mas amanhã, pré-jogo no Canal Urubucan ao vivo, aí, pauleira. Canal Urubucan todos os dias, quarta-feira ou pós-jogo de Flamengo e Atlético Mineiro. Se tudo correr na naturalidade com o Flamengo classificado, quinta-feira ao vivo, sexta-feira ao vivo, sábado ao vivo, domingo ao vivo, Urubucan direto para vocês, tá? Mas hoje, repito, Luiz, o possante Snoop Dogg, Luiz Antônio RN, não pude vir à live, portanto, eu e o Ronaldo decidimos folgarmos para que eu consiga dormir cedo, né? Um pouco mais cedo, geralmente eu durmo por volta de 2h30, 3h da manhã, a live acaba por volta de 1h30, né? Aí a gente acaba conversando um pouco em off aqui, eu e o Ronaldo, quando o Lenine está live, o Lenine, a gente sai do off 2h30 da manhã, vou comer alguma coisa, 3h, 3h30 da manhã, aí ficaria complicado de acordar cedo para poder ir ao médico, tá? Se o Luizão viesse, nós faremos a live, mas como ele não pôde vir, aí aproveitamos o ensejo e decidimos folgar na noite de hoje. Valeu, turma, boa, estamos juntos, abraço, saudações, jubro-negras, muita paz a todos. E respondam, turma, respondam as colocações, as perguntas que eu fiz a vocês aqui. Chegarei na caixa de mensagem de cada um, valeu, saudações, jubro-negras, muita paz, bom começo de magruga a todos aí. Fui! E mais uma vez, suba os likes, turminha, abraço! E mais uma vez, suba os likes, turminha, abraço! E mais uma vez, suba os likes, turminha, bringing, baló, na noite, amor! E mais uma vez, suba o todo!